Moda feminina de bom gosto, com peças diferenciadas, descoladas para agradar todos os tipos de mulheres e também para todas as ocasiões, é nesta loja Vila Ganesha. Aqui você encontra uma infinidade de roupas lindíssimas e olha que tem novidade esperando por você ali dentro, sabe por quê? A coleção Primavera Verão acaba de chegar aqui, vestidos, saias, shorts, camisas, um modelo mais lindo que o outro, a coleção está simplesmente maravilhosa, lembrando que a Vila Ganesha trabalha com as melhores marcas, inclusive pré-requisito e a coleção está fantástica esperando por você, olha só. E para combinar com essas roupas, dá só uma olhada nestes acessórios da WJ, como estas bolsas maravilhosas que você encontra aqui na Vila Ganesha. Gostou? A coleção está fantástica, não é mesmo? Então venha conferir tudo isso de pertinho aqui na Vila Ganesha, né Val? Isso, isso mesmo, a gente já está com a coleção Primavera Verão, já tem umas peças lindas aí, para a mulherada ficar bem contente, agora que o inverno está nos abandonando, que o verão já está dando as caras, né? A gente está com coleção nova de bijus, coleção nova de bolsas, as peças da pré-requisito, que a coleção da pré-requisito está lindíssima, e convidar o pessoal para vir para a loja, para vir aqui conhecer as tendências da nova estação. Com certeza, novidades quentinhas para você ficar linda na estação mais quente do ano, gente, a coleção está um arraso, e você não perca mais tempo, venha correndo para cá, peças lindas como esta que eu estou usando, por exemplo, então passa o endereço, Val. É rua 9 de Março, 774, sala 29, na Galeria 9 de Março. E o nosso site, ele mudou, tá? Agora ele é www.vilaganesha.com.br. Não tem erro, o nome você já sabe, Vila Ganesha. Agora é só vir correndo para cá.